Opa, boa tarde, tudo bem? Tranquilo, tem que eu mandar uma palavrinha com o senhor, por favor? E aí Zica, tudo sardinho com você? Tem como você vir aqui fora para trocar uma ideiazinha mais pertinho? Mas por quê? O que esse cara está fazendo ali? Vem aqui fora, aqui rapidão para me trocar um lugar. Não, não, não. Vem. Você lembra que você chamou a mulher de macaca na padaria esses dias atrás? Macaca, mesmo da sua cor, aquela macaca mesmo, eu chamei mesmo, é igual você rapaz, Mas por que você não sai aqui fora para falar isso na minha boca? Macaca, eu vacilo um filho da p***. Vem, vem aqui fora. Vamos ver se você vai falar isso aqui fora. Oh, deixa eu ver. Cola aqui fora, aqui rapaz. Não, que p***. Cola aqui fora. Calma, calma. 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 Por que você não cola aqui fora? Seu infel... Seu filho da p***. Olha ele arrumado. Filho da p***. Eu vou te encontrar ainda, seu vacilão do c***. Entra no carro, Zica. Qual? Tchau, tchau. Tchau, tchau.